Vou cavalgar por toda noite por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos antes que os dias nos sufoque Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se neste instante sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer E na grandeza deste instante o amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora o sol espera pra nascer Vou cavalgar por toda noite por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se neste instante sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer E na grandeza deste instante o amor cavalga sem saber E na grandeza deste instante o amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora o sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer E na grandeza deste instante o amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora o sol espera pra nascer